Música Estamos de volta com Cine Cultura e tem mais cinema nacional Qualquer Gato Vira Lata 2 continua aqui Algumas curiosidades do filme, gente A produção se baseia na peça Qualquer Gato Vira Lata Tem uma vida sexual mais sadia que a nossa Olha só, escrita pelo ator Juca de Oliveira O primeiro filme levou mais de 1 milhão de pessoas ao cinema, com sucesso Qualquer Gato Vira Lata 2 teve um orçamento de mais de 7 milhões de reais Olha que mega produção Cléo Pires e o pai, o cantor e ator Fábio Júnior Contracenaram juntos cenas lindíssimas As filmagens aconteceram no Rio de Janeiro e também em Baçaí, na Bahia E em Cancún, no México Tomás Portela dirigiu o primeiro filme da franquia E acabou deixando a continuação para comandar a comédia Desculpe O Transtorno, com Gregório Durier e Clarice Falcão Roberto Santucci substituiu Portela E está sendo um grande sucesso esse filme Que continua aqui no Cine Cultura Qualquer Gato Vira Lata 2 Qualquer Gato Vira Lata tem uma vida sexual mais sadia do que a nossa Anos se passaram Marcelo não arrumou nada de volta com a Tati Conrado e Tati hoje tem uma relação estável E aí o Marcelo descobre que vai rolar um pedido de casamento O Magrão é óbvio, é o delator A Tati pede Conrado em casamento E o Conrado pede para pensar E aí a grande oportunidade do Marcelão Rola um plano mirabolante Para o Marcelo reconquistar a Tati Já sei, calma aí, o que a Tati quer? Ela quer casar, né? Ou seja, ela quer o passo seguinte O passo seguinte depois do casamento é... Divórcio E aí rola um monte de cagada O Marcelo não consegue emplacar bem a história dele Em contrapartida, o Conrado também magoou a Tati A Tati magoou o Conrado E fica essa grande confusão Ninguém sabe quem vai ficar com quem E o final vocês vão acompanhar no cinema Porque eu não vou contar nada não E o Marcelo está ali no filme fazendo outra coisa Esse é o Qualquer Gato Vira Lata 2 Nós somos os gatos vira latas Making off Qualquer Gato Vira Lata 2 Fala agora aqui Yasmin Mitri Gente, fiquei sabendo aqui nos bastidores Que foram 17 quilos O personagem, quantos que você vai engordar o personagem? Olha, eu na verdade engordei sem dó Eu adoro comer Ai, que delícia, eu também Acho que é o seu prazer É, é meio feio Mas eu gostei Porque é diferente, sabe? Quebra o padrão Mesmo porque a TV brasileira Eles falam que tem o padrão Será que rola isso? Por isso que eu não vou pra Globo Por isso que eu não vou pra Globo Mas sempre tem alguém assim que gosta É preconceito Mas é insegurança da própria pessoa Porque com medo de ser julgado É, fica Mas no final das contas Todo gordinho é feliz Todo gordinho é feliz É ou não é feliz? É feliz Mas gordo, magro, todo mundo fala mal Ou fala bem Tanto faz, né? Fala um pouco do seu personagem pra nós Eu ia fazer uma professora de rumba E acabei sendo uma dançarina de rumba Que dança mal Porque eu não consegui aprender Eu fiz aula há 3 meses E não aprendi a dançar Nada de rumba? Gente, o rumba é uma febre hoje E eu danço com o Malvino Ele tira os óculos E ele vai pegar a professora que é gostosona pra dançar Pra fazer ciúmes pra Tati Que é a Cleo, né? E aí ele cai comigo Que é a gordinha Eles colocaram assim um cinto Eu toda balançando E eu viro É engraçado É... Ah E a pegada do Malvino na rumba? Como que é? Acho que a minha é melhor A minha é melhor Carabinha Ai meu Deus Meu papel a ser menor acabou aumentando e mudando Porque eu fui dançar com o Malvino Eu fui dançar com o Malvino rumba Eu era professora E ele dançava melhor do que eu Aí meu... Ficou bom Porque eu toda desengonçada Ele tinha que ser desengonçada E ficou muito legal Acho que ficou, né? Vamos ver Como que foi o trabalho pra você? Num resultado final Muito legal Eles são uma família O diretor, o Santucci Ele é maravilhoso É... É super do bem, assim E ele tava crescendo cada vez mais, né? Roteirista também Todo mundo A equipe toda Eles são uma família mesmo Ficaram amigos de verdade Você já tinha feito cinema? Meu trabalho de cinema Eu morava em Londres Fiz filmes lá, longas Que até ninguém conhece Eu fiz o segundo filme do Matthew Lewis Que fez o Harry Potter E eu fiz um outro filme com o Billy Boyd Que é o Senhor dos Anéis Que tem o narizinho pontudo E eu fui fazer E agora tá aqui no Brasil Eu morava lá Tô aqui no Brasil Voltei Começou com o pé direito Voltei Comecei com o pé direito Né? Sucesso Yasmin Obrigada, viu? Você sempre me atenda, tá? Porque os gordinhos são mais simpáticos Eu sou Eu pedi Quer dizer que o cara disse Posso pensar? Esse tem coragem, hein? Coragem, pai? Por favor Covarde, né? Tem medo de compromisso Todos vocês têm Dó Você sabe que eu adoro casamento Adoro me amarrar E tá há 30 anos solteiro Foi o que eu disse Não, filho, é que... Sei lá Acho que ainda não encontrei a pessoa certa Uma hora aparece É assim, ué De repente você tá procurando demais É, e de repente você pode tá procurando de menos, né? Ó Trouxe uma coisa aqui pra você Ai, você é minha mãe nozinha Que lindo Foi o meu único casamento, filho E eu fui muito feliz Mas não durou pra sempre Mas não durou pra sempre Nada é pra sempre Nada dura pra sempre Mulheres, calma Que o Fábio Júnior está no Cine Cultura É isso, Fábio A emoção é muito grande No público que tá em casa Que acompanha o trabalho de perto Gato Vira Lata 2 Quem que é o Vira Lata dessa história, Fábio? É, no primeiro eu fiquei em dúvida Se era o Dudu ou era o Malvino E agora? Agora eu tô em dúvida de novo Como que foi o Contracenac com a Cleo? Estar com a família é muito bom Foi tão lindo, tão grandioso, tão pra mim E ao mesmo tempo tão simples Que ela ligou e falou Pai, você topa fazer? Olha, é uma ceninha, é só uma participação Eu falei, filho, é o que você quiser Peguei o avião e fui pra Bahia E desse encontro O cara escreveu bem pra caramba Parecia que já conhecia minha vida Mudei a vida da Cleo assim De cabo a rabo E desse encontro surgiu uma música Chama Sempre Que Estamos Juntos Que tá no CD novo Que eu lancei essa semana No Serginho Grossman Que delícia Ah, porra, foi Eu sou a sua foto Eu também sinto muito A sua foto E muito, filho Tanto tempo que eu não faço isso Como é que foi Por favor O que é que há O que é que tá se passando Com essa cabeça O que é que há O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça O que é que há O que é que tá se passando Com a minha cabeça Convite pra quem tá em casa Estão assistindo o cinema Conferir de perto esse trabalho Viralata 2 Tá? Gato Viralata 2 Tá bom? Vamos assistir agora Vai lá Bom filme Valeu, obrigado Coralel Antônio Bento No dia do casamento Da sua filha Da sua filha Júlia Eu vou por baixo não E ela levanta um pouquinho Pra falar E a Gato Viralata 2 Tá portando Pra sair Bahia Ó, vai logo a música agora Entendeu? A cada momento A cada cena A cada take Eu me sinto cada vez mais envolvido E mais feliz Descoitinho aí, por favor, irmão Vai ser doce ou salgada? Eu acredito que um projeto Onde você se diverte fazendo Você passa isso pro público Cleo Pires Alamo Fakó Letícia Novaes Estela Miranda Dudu Azevedo Marcelo Sabac Rita Guedes Um grande elenco sensacional Somos o Qualquer Gato Viralata Carnaval chegando Que tal sambar com beleza? Você pode sambar com beleza Com a Silhouette Atibaia Seja qual for o ritmo A Silhouette Deixará mais bonita E mais linda Pra você poder cair na folia Isso mesmo Olha que proposta boa da Silhouette Na compra de planos de beleza Com 10 sessões Ganhe mais 5 sessões De equipamentos estéticos Gostou da proposta? Então venha conferir aqui Na Silhouette Atibaia Confira de perto E ficar mais bonitona Pro carnaval Olá, meu nome é Tatiana Rappi Eu sou fisioterapeuta Da Silhouette de Atibaia Estou com vocês Para falar sobre estrias Aquelas estrias indesejáveis Que aparecem geralmente Abdômen, flanco, interno de coxa Mamas e interna de braço Elas ocorrem devido a ruptura Da elastina da pele Porque a nossa pele é formada Por colágeno e elastina Que dá a firmeza do tecido E pode ocorrer por vários motivos E pode ocorrer por vários motivos Geralmente etnia Genética Gestação Crescimento rápido Hipertrofia Que é crescimento rápido Da musculatura E também por motivos hormonais E também por motivos hormonais Pode ocorrer tanto em homens Quanto em mulheres Geralmente ocorre mais em mulheres Devido à gestação E aos hormônios A Silhouette traz para tratamento da estria Associações de técnicas como Carbox e radiofrequência Otimizando esse tratamento E trazendo para os nossos clientes Uma melhor eficácia A Carbox, por sua vez Vem com uma aplicação de dióxido de carbono Sobre a estria Para que ocorra uma produção de colágeno Um estímulo de produção de colágeno Melhorando o aspecto dessa estria A longo prazo E a radiofrequência Vem para otimizar esse tratamento Realizando uma reorganização Das linhas de elastina E também aumentando o estímulo Da produção de colágeno Fazendo com que haja Uma melhora significativa Dessa estria Em aspecto e textura do tecido Convido a todos Para conhecer a Silhouette Zatibaia Marque uma consulta Com as nossas consultoras Venha conhecer os nossos ambientes São climatizados Com musicoterapia Focando sempre na saúde E no bem-estar dos nossos clientes Venha para a Silhouette Música 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 Esse brasileiro vai Ver o seu inglês brotar Quando esse casal perguntar Não tem magia Tem CCAA Você aprende inglês Como aprendeu português Quando você vê You're speaking Música 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 As larvas do mosquito da dengue Tem quatro estágios evolutivos Em um ambiente com água limpa e parada O período entre o ovo e a larva É de cerca de cinco dias O último estágio É a fase adulta Se o mosquito da dengue pode matar Ele não pode nascer Separe alguns minutos do seu sábado Para se livrar dele O mosquito ficou mais forte E agora transmite também Chikungunya e Zika Vamos juntos acabar com essas doenças Sábado da faxina Não dê folga para o mosquito da dengue A aviação Atibai Iniciou seu trajeto em meados de 1956 E desde então Vem buscando excelência e conforto Mantendo um canal direto com a população A nossa missão é Transportar pessoas com respeito Pontualidade, segurança e qualidade Vai ao trabalho? Passear com a família? A aviação Atibaia disponibiliza serviços de fretados interurbano São Paulo, Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Jarenu, Piracaia Onde quer que você vá? Leve a aviação Atibaia com você Chegou o chocolate que emagrece Essa você não pode perder Chocolate que emagrece Um chocolate que emagrece e ainda não conseguiu inventar Mas juntamos o que também parecia impossível Economia e uma potência absurda Chegou o Up TSE com 105 cavalos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma